O fato é que aqui tem um caso muito interessante que se deve resolver, que é esse paradoxo dos gêmeos. Aqui eu tenho dois gêmeos. Gêmeos. Esse primeiro gêmeo, ele é um astronauta e ele viaja pelo espaço sideral. De forma que o que vai acontecer quando esse aqui voltar à Terra? Esse é o problema. E que envolve aquelas soluções lá. Mas a gente não vai ter tempo para discutir esse tipo de solução. Mas o resultado é o seguinte. Nós vamos imaginar que esse gêmeo astronauta tenha dividido o tempo de ir e volta em quatro períodos. Um primeiro, ele acelera, sujeito a uma força constante. Depois ele desacelera, sujeito a uma força também constante até parar. Agora ele volta, acelera e desacelera. Quatro etapas. E aí, feitas as contas, é claro que o intervalo de tempo vai ser diferente de um e para o outro. O intervalo de tempo total e assim por diante. E o fato é o seguinte. depois que esse indivíduo, o astronauta, volta, ele vai estar mais novo do que aquele que permaneceu na Terra. Comprovando assim, mais uma vez, que viajar faz bem à saúde. Porque o astronauta volta mais jovem do que aquele que ficou. no ano, por exemplo, de 2036, esse está relativamente jovem, quando volta para a Terra e esse mais velho. Mas para isso precisaria, claro, de analisar as soluções com certo cuidado. E a gente não teve realmente tempo para isso. Eu gostaria de encerrar essa disciplina, agradecendo a atenção de vocês, na expectativa de que ela tenha sido muito útil para entender a teoria da relatividade e para entender as consequências da teoria da relatividade, que são absolutamente profundas. Não em relação ao espaço-tempo quadridimensional, como também uma nova concepção de energia, energia de repouso, depois transformações de campos elétricos, transformações de campos magnéticos e a mecânica relativística. Tudo isso é muito bonito. A teoria da relatividade é uma teoria absolutamente revolucionária.